Alô, Gustavo Martins Deixou uma flecha cair no chão Eu pisei Logo em seguida na minha frente Veio uma menina com violão na mão Cantarolando umas cantigas Cantei pra ela e ela Nossa que voz linda me canguei Solta de solta de rã É que ela também canta Quando canta me encanta Me dá meu rumo e pra jantar E nem com menos de café Só que quando isso eu canto Pra ver se assim te encanto E ver se descubro o jeito Pra tirar o pé já do pé É que ela também canta Quando canta me encanta Me dá meu rumo e pra jantar E nem com menos de café Só que quando isso eu canto Pra ver se assim te encanto E ver se descubro o jeito Pra te fazer minha mulher Era uma vez Uma paixão de contos literários que fez Dois corações se apaixonar de vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez O meu cupido que se achava o espertalhão Deixou uma flecha cair no chão Eu fiz Logo em seguida na minha frente Veio uma menina Com violão na mão Cantarolando umas cantigas Cantei pra ela e ela disse Nossa que voz linda me cantei Solta de solta de rã É que ela também canta Quando canta Quando canta me encanta Linda me arrunei pra jantar E nem com menos de café Só que quando isso eu canto Pra ver se assim te encanto E ver se descubro o jeito Pra tirar a flecha do pé É que ela também canta Quando canta me encanta Linda me arrunei pra jantar E nem com menos de café Só que quando isso eu canto Pra ver se assim te encanto E ver se descubro o jeito Pra tirar a flecha do pé É minha mulher Era uma vez Pra tirar a flecha do pé É minha mulher Pra tirar a flecha do pé A flecha do pé E a flecha do pé